Falando de Estados Unidos, você comentou essa questão geopolítica e não dá para deixar de fora que Estados Unidos sempre está envolvido com essa questão geopolítica. E, como maior economia do mundo, acaba dando as cartas ali nesse sentido e tudo que acontece nos Estados Unidos acaba impactando de alguma forma em cadeia os países emergentes e outros países no mundo. A gente falando de mercado de trabalho nos Estados Unidos, os dados do último payroll, que vieram acima do esperado, os números de criação de vagas, e também veio abaixo do esperado a questão do desemprego, caindo de 3,7 para 3,5, um dos menores desempregos da história, nos últimos 50 anos, inclusive. Como se avaliou esses dados e os impactos deles que a gente já tem visto nos mercados? É interessante, porque, na prática, a gente espera um número e o número vem melhor do que o esperado, no caso do payroll americano, a tese é, não, o mercado vai ficar satisfeito com isso e a gente vai ter uma subida. Não, foi o que aconteceu. A gente viu uma situação bastante complexa nos mercados internacionais. Então, os Estados Unidos colocaram mais pessoas no mercado de trabalho, a taxa de desemprego diminuiu, mas a gente teve uma recepção negativa nos mercados, de uma maneira geral. E isso não é usual, não é usual. Por que a gente está vendo essa desfuncionalidade? Porque os mercados não estão operando de uma maneira racional. A gente não está assistindo a mercados internacionais de uma maneira 100% liberal, como a gente assistiu de 1945 até 2022. Hoje, os aspectos geoeconômicos estão muito entrelaçados. Então, no meu ponto de vista, apesar do número ter sido melhor do que o esperado, o mercado está precificando, lá na frente, uma situação bastante complexa. Por que é bastante complexa? Porque o Fed vai continuar aumentando taxas de juros. A gente está assistindo que a inflação ainda continua alta nos Estados Unidos. A economia americana tem um entrelaçamento muito grande com a economia europeia. A Europa vai entrar numa recessão no ano que vem. Este ano, os números já devem estar aparecendo, principalmente pela falta de energia. Isso significa que a precificação do que a gente assiste hoje já está em 2023. E olha a incongruência disso. Quando a gente fala de mercado de trabalho, o que a gente pensa na economia de mercado? A gente tem que ter o nível mais aceitável de desemprego, dado o nível de inflação. A gente está na ideia de curva de laughter e teorias econômicas básicas. Agora, os Estados Unidos estão com 3,5% de desemprego. Isso significa que está muito próximo ao chamado desemprego estrutural da economia. O que é isso? É um nível de desemprego tal onde você não tem mais o que fazer. que as pessoas que estão desempregadas, ou elas não querem trabalhar porque estão estudando, porque estão se qualificando, ou vivem com os pais idosos e têm algum tipo de profissão doméstica, ou mesmo aquelas pessoas que estão saindo de um emprego para outro. Isso é muito comum. Em uma economia como a americana, 3% é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que a gente chama de pleno emprego. No Brasil, que é uma economia que existe a questão de... Falta de qualificação, situação mais séria, é algo em torno de 6% a 8%. Então significa que a gente também está caminhando para um pleno emprego. Quase lá, né? Quase lá. Mas o mundo ainda está em caos. Esse é o problema. E a...